Fala galera, Carol Pfeiffer aqui, sou a presidente da Atom SA, a maior mesa de traders da América Latina e estou aqui hoje para te contar sobre os gráficos. Como eu opero na Bolsa de Valores há 15 anos, a galera me pergunta assim Carol, eu não entendo aqueles gráficos, como que faz para entender quando é para comprar, quando é para vender, se vai subir ou se vai cair? Primeiro de tudo, a gente não tem bola de cristal, a gente usa os gráficos porque lá está registrado o passado. Tudo que já aconteceu fica registrado nos gráficos. Então você não precisa tomar uma decisão de comprar, sei lá, 10 reais sem saber se está caro ou está barato. Então você vai olhar o passado. E através desses gráficos a gente tem uma figura muito legal que é os candles. Primeiro de tudo, então você tem os gráficos de linha, por exemplo, porque o mercado não só sobe nem só cai, né? Ele vai oscilando com topos e fundos, beleza? Muito bem, mas existe uma ferramenta muito legal que é o gráfico com os candles. O que é um candle? Eu vou fazer em azul o que for positivo. Então você já deve ter visto essas figurinhas lá aparecendo nos gráficos, nas telas. O que é isso? Isso aqui significa um candle. Quando é um candle, a gente pode colocar ele verdinho, mas eu não tinha caneta verde, então vai ser azulzinho porque significa que é bom. Então azulzinho, ele me dá informações preciosas de qual foi a variação do preço naquele dia. Preste muita atenção. Então vamos imaginar que aqui é o R$10, beleza? Ele abriu a R$10, porque ele é um candle positivo. Se ele é um candle positivo, ele tem que terminar o dia mais caro do que ele abriu. Esse daqui é o preço de fechamento. Vamos imaginar que aqui é R$12, certo? Então ele abriu a R$10 e fechou a R$12. Isso daqui é o corpo do candle, essa caixinha que você está vendo. Mas você também está vendo uma sombra, esse preço aqui em cima e esse daqui. Isso significa que o mercado abriu a R$10, foi até, sei lá, os R$8, subiu, foi até os R$13 e fechou no R$12. Então isso daqui a gente chama de máxima. E aqui a gente chama de mínima do dia. São os preços de mínima, ou seja, o menor preço daquele dia, o maior preço daquele dia, a abertura do mercado, vou colocar aqui AB, e o fechamento do mercado. Então olha quantas informações eu tiro desse mercado. Isso daqui funciona, isso daqui serve para a gente tomar decisões e entender. Por exemplo, se o candle fosse assim, ele abriu aqui e fechou aqui em cima, certo? A mínima dele foi aqui embaixo. O que aconteceu durante o dia? O que eu imagino que aconteceu naquele dia? O mercado abriu, caiu pra caramba, um monte de gente entrou comprando para formar essa coisa aqui, esse fiozinho que a gente chama de sombra. Então estava aqui embaixo, um monte de gente entrou comprando e empurrando o preço para cima para ele fechar mais caro do que ele abriu. Então com base na análise dos candles, eu consigo tomar decisões se é para eu comprar ou para eu vender, se o mercado está cansado, já subiu demais, já caiu demais. Então os candles nos ajudam a não ficar refém ou em ficar nas cegas. Eu consigo enxergar qual foi o movimento do mercado dentro daquele dia, ou de 5 minutos, ou de 15 minutos. Olha como fica mais simples a nossa vida. E isso também pode acontecer para candles negativos, ou seja, dias que o mercado caiu. Aí eu vou colocar em vermelhinho para ficar mais didático ainda. No caso desse candle aqui, o que aconteceu? Ele abriu aqui em cima, ele subiu, essa foi a máxima do dia, ele caiu, fez uma mínima do dia, mas não acharam que estava muito barato e compraram. E ele fechou aqui, fechamento. Então, ou seja, durante o dia ele fechou mais barato do que ele abriu. Abriu no 10, fechou no 9. Mas já custou mais barato ainda, teve uma mínima. Ou seja, o mercado derrubou, mas achou que estava muito barato e segurou o preço. Então através dos candles a gente consegue tomar decisões todos os dias do movimento do mercado. Se eles estão mais compradores ou mais vendedores. Se você ficou curioso sobre o que os candles nos ajudam a ganhar dinheiro na bolsa, te convido para uma aula gratuita sobre análise técnica. Ou seja, análise dessas coisinhas aqui que nos permitem tirar dinheiro todos os dias da bolsa de valores. Te espero lá, para o primeiro passo para você ganhar dinheiro nesse mercado que é tão lucrativo. Te aguardo, hein? 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 Legenda Adriana Zanotto